Como seria o Creeper no Minecraft na vida real? Meu Deus, esse foi o pior Creeper de todos que a gente já viu aqui no meu Tik Tok Ixi, tá doido, é? Como seria a aranha da caverna na vida real? Ai, mano, eu tava pensando em acampar na caverna, eu não vou mais não, tá doido, é? Mas eu acho que eu tenho mais medo de uma barata voadora do que dessa aranha É sério, gente, eu sou cagão demais E como seria o Ghast na vida real? Esse eu tô curioso, vamos ver Não, 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 desisto, tchau Vou terminar tendo um sonho com isso à noite, sai pra lá